Cadê minha amorzinha? Cadê minha amorzinha? Meu amor, tudo bem? Vamos hoje de maquiagem novamente Make leve, uma makezinha ali ó, dia, trabalho, aquela coisa bem levezinha Só com produtos de quem? Natura meu amor, da Natura Já separei aqui as coisinhas, que quem me enviou foi quem? A linda da Cíntia, maravilhosa Cíntia, um beijo pra você, meu amor, muito obrigada Tá testando tudo agorinha, agorinha, agorinha com vocês, eu tô muito ansiosa E claro né gente, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like aí pra mim né amiga? Eu gosto de vídeos de make com uma marca específica, deixa um like e se inscreve aqui Porque tem sempre, tá? Tem sempre aqui maquiagens, aberturas de caixas, de produtos, marcas específicas Então já se inscreve, deixa o like e vamos começar E gente, a campanha que tá valendo na Natura é essa daqui, tá bom? É o ciclo 14 ó, 2019 E aí os preços que eu vou postando pra vocês são de acordo com os preços dessa campanha, tá? Bom, nós temos aqui, não tem nunca completo, tá? Os produtos aqui não estão completos ainda, porque eles ficarão completos daqui um tempo Então eu vou tentar usar o que já tem aqui, tá bom? Começando com o que? Eu acho que eu vou passar o corretivo antes Ó, corretivo alta cobertura da aquarela Que todo mundo falou muito bem lá no meu direct, ó Eu vou tentar passar ele um pouquinho Cadê meu espelho maravilhoso? Eu ganhei, cara Um espelho maravilhoso que eu ganhei, ó Também da Natura E vamos lá, né? Vamos lá Meu espelho só ficou um pouco longe de vocês Ficou aqui do lado, foi no lugar que coube ele, né? Porque ele é grande Então eu preciso de mais espaço Eu recebi da Cintia pincéis Pincéis é uma coisa linda, cara E esse daqui, ó, é de base e corretivo Tá vendo? Essa parte daquele língua de gato O famoso língua de gato de base E esse daqui, corretivo, tá? Então eu vou tentar passar a base que eu tenho aqui com ela Eu confesso pra vocês que eu não tenho costume nenhum de usar pincel e língua de gato pra passar base Vocês sabem disso, eu sempre uso o pincel kabuki ou a esponjinha Mas eu vou tentar espalhar com esse Tá bom? Vamos ver Eu tava falando que ia passar um corretivo antes, né? Que eu ia passar o aquarela Ó, esse eu vou passar um pouquinho antes e um pouquinho depois Pra dar uma coberturazinha maior nessa parte aqui Olha, gente, tem uma cobertura boa mesmo Ó Eu gostei da cor, deu muito certo O tomzinho que eu gosto mesmo E ó, o corretivo é esse daqui, ó Que pra mim, eu acho que funcionaria mais na hora de delimitar aqui Eu vou tentar espalhar aqui, ó Mas eu acho que eu vou gostar dele Mais pra espalhar na... Eu vou tirar a sobrancelha ali pra delimitar Ele até espalha Mas o efeito que dá Eu vendo aqui Eu prefiro ou com o dedo Essa aqui eu vou espalhar com o pincel e o outro com o dedo Pra gente ver a diferença Ó Só pra dar uma cobertura A gente se espinha aqui, ó Meu Deus, tá mais de uma semana aí Ó E agora eu vou espalhar esse daqui com o dedo Pra gente ver se tem diferença Esse corretivo, ele é bem sequinho Eu já tive dele, eu acho, gente Só que não era essa embalagem, não Acho que era uma outra embalagem Acho que deu a mesma coisa, né? Ó Questão de cobertura Acho que deu a mesma coisa Ó Deixa eu arrumar aqui direitinho Eu gostei desse daqui Ele só demora um pouquinho mais Só que ele Uniformiza também bem Ó Tem que ter paciência, né? Porque é o tamanho do pincel E com o dedo Claro que é mais prático, né, gente? Pronto Depois a gente vai passar ele de novo Mais do lado pro final E vamos para a nossa base Ah, gente A cor do meu corretivo Que ela me mandou Cadê a caixinha? Ela me mandou o castanho 22 Tá? Esse corretivo aqui é o castanho 22 E a base Ela me mandou Deixa eu ver Os dois castanho 22 Vamos lá Ó Essa embalagenzinha Assim de bisnaguinha Olha aqui Dá uma chapalhida Não é base isso daqui, né? É um BB Cream? Seria? É um BB Cream Mate Eu levo isso Bem levezinho Ah Olha Aí eu acho que vai dar certo A cor, hein, amiga? Eu vou aplicar direto Assim, ó Olha aí Vou aplicar direto Castanho 22, tá? Vou aplicar de um lado só Pra gente ver Questão de cobertura Depois a gente aplica do outro lado, tá? E agora eu vim com a língua de gato Ó, esse lado aqui E espalhando essa base aqui Tô ficando com medo Ai, gente Ficou muito claro Pera Não vamos apavorar Vamos terminar Pera, garoto Pior que eu tô Pior que eu tô Tendo que trabalhar de verdade, gente Já pensou se não der certo? Eu não testei nada Desses produtos ainda Tô testando aqui com vocês Real Olha O que que vocês acham, cara? Será que deu certo? Bom, eu vou terminar a maquiagem, né? Vou passar aí um blush Eu jurava que ia dar certo essa cor, cara Tô parecendo fantasminha Tô parecendo uma coisa, Axel Tristeza Tá Vou aplicar do outro lado agora, tá? Ai, amiga Eu acho que essa base não deu certo Tô chateirada Ai, fiquei chateada, cara Queria tanto que ela desse certo Tinha que passar um pozinho mais escurinho por cima depois Ó Eu acho que não rolou Tô machucada aqui em mim O que que vocês acham aí? Ai, gente Cara Ficou muito claro Olha isso Tô parecendo o quê? Nem sei o que eu tô parecendo Isso, tá? Mas assim A questão de cobertura é realmente, ó Ela é leve Ela não cobre nada Assim, espetacular, né? Mas é um BB Cream Deixando claro Isso daqui é um BB Cream Tá? Não é uma base super poderosa É um BB Cream É... Efeito mate, né? Tem protetor solar 15 Mas eu acho que essa cor não deu muito certo não Né? Tinha que ser o escuro mesmo Ó Mas vamos tentar arrumar isso daqui, ó Ela tá seca já Já secou Na minha pele Juro, já secou na minha pele Deixa eu colocar aqui pra gente ver se transfere Tá Tá bem sequinha mesmo Só tô um pouco assustada Olha, vamos arrumar minha sobrancelha Porque ela não mandou nada de sobrancelha Então vou lhe dar uma arrumadinha na minha sobrancelha E eu já volto aqui com ela pronto, tá? Pronto Vou lhe dar uma arrumadinha aqui na minha sobrancelha Uma preenchida E... Tô um pouco assustada, gente Bom, vamos lá Que mais que nós temos aqui Que ela mandou pra gente Ela mandou um blush e um iluminador, tá? Porque esse daqui de iluminador, ó Então ele não é um pó É iluminador mesmo, ó Lindo, maravilhoso, por sinal, tá vendo? E mandou também o blush na cor bronze Bronze 47 Ela mandou, ó Eu achei ele bem clarinho Não achei escuro, não Por ser bronze, né? Achei claro Então, ó A base ficou desse jeito Tá? Vocês tão vendo aí que ela ficou Olha aqui a diferença, olha Olha isso, cara Ela ficou bem diferente do meu corpo, né? Do meu colo, enfim Ficou bem mais clara Uma base que realmente é mais clara que o meu tom de pele Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar passar um pózinho um pouquinho mais escuro Pra ver se eu consigo sair com ela, né, gente? Porque eu vou sair Eu vou trabalhar agora Então eu vou colocar um pózinho mais escuro Pra ver se eu consigo dar uma arrumada, tá? Então, peraí Só pra vocês verem que desse lado aqui, ó Eu já apliquei o pó um pouquinho mais escuro Tá vendo? Que deu uma diferença até que boazinha, né? O que vocês acham, hein? Viu, mas eu acho que eu vou sair muito forte Ó Tô colocando um pózinho mais escuro Pra ver se dá uma melhorada, né? Porque minha cor não é essa, gente Vou passar no resto, tá? Passei em tudo agora, tá vendo? Passei pó em todo o rosto E eu acho que deu uma melhoradinha Principalmente que, pessoalmente Eu acho que melhorou bastante Comparando com como é que tava antes Melhorou bastante Comparando com o meu colo Tá vendo aqui, ó Então, gente Não é minha cor essa, tá? É muito claro Mas ela realmente é sequinha Ela é sequinha Cobertura leve Só erramos aí mesmo no tom Mas eu gostei muito da textura dela Secou muito rápido E é bem assim Leve pro dia a dia, tá? Bom, vamos lá Já passamos, então, a base, né? Deu um jeitinho com pó Vamos usar o blush Pra ver se melhora Essa palidez também E vamos usar com o pincel também, né? Esse pincel duo, ó Esse daqui é o descorretivo E esse de baixo Que a gente passou a base Consegui passar muito bem, gente Não tive dificuldade nenhuma Ela não arranhou Não marcou, sabe? Não deu aquela arranhada Às vezes, esses pincelinhos de gato A gente passa e não dá aquela arranhada, né? Ele não arranhou, não Foi muito bem E agora vamos usar esse daqui, ó Que é a parte do blush E esse daqui é a parte do pó Tá? A gente vai passar do pó com ele, né? É porque o pó não é da Natura Então eu não quis extrair a Natura Nossa, mas é muito macio Ó a cor do pó É muito macio, cara Nossa, que gostoso esse pincel E sabe o que é bom? Pegar na bolsa, gente, ó São dois em um, cara Aqui já tem blush Aqui já tem pó Amo E agora vamos passar o blush Ó, ele tem umas peliculazinhas douradas Olha, pigmenta bastante, ó Tá vendo? Ele tem umas peliculazinhas douradas Vamos dar um sorrisinho Ele é bem clarinho mesmo, ó Vocês nem vão conseguir ver Porque ele é bem clarinho É aquela corzinha bem clarinha Que eu falo pra vocês Que eu gosto mais escura Porque não aparece muito em mim Ó Aqui eu consigo ver melhor do que vocês aí Porque vocês estão Tendo ter uns luzes aqui, né? Tem aqui a janela Tem aqui a luz Ó, mas aqui assim não vai ver melhor, ó Mas ele é muito clarinho mesmo Eu vou ter que dar uma reforçadinha Com o outro mais escurinho Ou não, gente? Ou não Acho que assim dá Ó, vou passar aqui, ó Esse comecinho Ah, eu acho que eu gostei dele sim Não dá do jeito que eu gosto Aquele blush meio chineladinho Que eu gosto de blush chineladinho, gente Eu gosto Não tá, mas assim Tá bonitinho, sabe? Tá delicado Gostei, mas eu queria que fosse mais escuro Gostei, eu gostei sim Só que se ele fosse mais escuro Eu acho que ia aparecer melhor Principalmente pra vocês Mas é um blush que eu vou usar muito No verão Dá pra fazer ele com uma make verão Assim, aquela make bem simples Aquele make nada, sabe? Dá pra fazer com ele Acho que até uma sombrinha dá pra fazer Pera que eu vou fazer uma sombra agora com ele Só pra dar um fundinho O pincel gordinho assim, ó Vou pegar o blush E vou colocar aqui Ó Ai, que bonitinho Ai, meu Vocês vão conseguir ver aí, será? Porque aqui ficou lindo Olha Gostei Gostei mais dele como sombra do que como Porque ele é muito delicado Muito delicadinho Ai, que fofo Achei fofo Gostei dele como sombra Espero que vocês não conseguem ver daí Porque ele é bem clarinho mesmo Mas aqui Tá ótimo pra mim Tá ótimo Agora vamos passar o iluminador Que nós ganhamos Olha que lindo Vou tentar passar o iluminador Com esse mesmo pincel do blush, ó Tá? Pra gente ver se dá certo Não vou passar muito não, tá, gente? Nossa! Meu Deus! Gente, eu aqui não vou passar muito não Mas é um pouquinho que passa Que lindo Ganhou uma florzinha da Ellen Gente, o que é aniversário da Ellen? Vem aqui, Ellen Ai Aniversário deu nove anos Tem que passar bem pouquinho Porque ele é forte É pigmentado mesmo Esse iluminador Olha Meu Deus! Que lindo! Eu amei ele Amei esse iluminador, gente Vou colocar um pouquinho aqui Vou pegar com o dedinho, ó E vou colocar aqui nesse cantinho, ó Assim Ó Olha aqui, gente Eu gostei também desse pinguinho aqui Amei E agora ela não me mandou nenhum lápis, tá? Não me mandou nenhum lápis Então Eu vou direto para a máscara de cílio Que essa daqui Ela é a prova d'água, tá? Multi máscara tint Olha só que linda, cara Essa embalagem é muito bonita Então eu vou passar ela direto nos olhos Nos olhos não, né? Nos cílios, cara Vamos lá Nossa, eu amei o iluminador Achei ele lindo, lindo, lindo Mas tem que ter uma mão leve Porque se não, filho, vira, não sei o que Você vira o sistema solar Ó Passando um rímel aqui Olha, gente Ai, eu gostei dessa máscara, hein? Eu amo essas máscaras fininhas, assim, ó Eu tenho muita, como posso dizer Facilidade com ela, sabe? Ó, uma camadinha só Eu gostei dela Nossa, gostei, hein? Aqui Uma camada, garota Assim que eu gosto de fazer Levanta a pálpebra Levanta assim e vai passando Ó Amei a máscara Muito top a máscara Gostei muito Acho que foi... Ah, eu gostei de tudo até agora, né? Só a base que eu fiquei chateada Porque não é a cor Mas até agora eu gostei de tudo O outro Olha os dois Como é que ficou Ai, gente Eu gostei muito Só que ela é prova d'água, né? Eu tenho uma certa dificuldade com máscaras à prova d'água Não sei essa como será Mais tarde, quando eu chegar Que eu vou gravar Eu falo pra vocês como é que foi pra tirar Mas De fato Eu gostei muito dela, olha Vou passar embaixo, tá? Já achei muito fácil De passar aqui embaixo Com ela Porque ela não é tão gordinha, né? Esse pincel não é tão gordinho Então, ó É fácil de passar aí embaixo também Nossa, gente Gostei muito dessa máscara Achei ela muito boa De verdade Gostei muito E por ela ser nova, ó Até que ela fez Um bom trabalho Né? Porque geralmente máscaras novas Elas vêm meio aguada Meio Não tem aquela textura que a gente gosta, né? Vou passar no outro Olha que lindo que ficou, gente Eu amei essa máscara Só vou passar um cotonetezinho depois Na hora que você tá Pra poder tirar os borradinhos, né? Mas eu amei ela Achei ela muito boa Olha a sombra com blush Como é que ficou bonitinho Acho que vou passar um pouquinho de iluminador Porque eu amei esse iluminador, cara Aqui embaixo da sobrancelha Só um pouquinho Só um pouquinho Tá, iluminador? Ah Um pouquinho aqui, ó Gente, esse iluminador é muito pigmentado Sério Olhou pra ele Tem que tomar cuidado Na hora de passar ele Porque ele é muito pigmentado Olha só Peguei nada de iluminador Que já iluminou tudo Tá bom, meu amor? E por último Temos um batom Esse batom aqui, na verdade Esse batom, infelizmente Não está na revista Ela mandou um bilhetinho em todos Eu lembro Eu vou até colocar aqui na minha ríglaj Não está na revista Mas foi enviado para fazer comparativos Com lançamentos de outras marcas Que estão vindo por aí Né? Né? Então vou abrir aqui o batom Qual que é esse? Ó, igual aquele que ela mandou aquela vez Só que esse daqui é rosa Que lindo Olha, gente Que lindo Eu tenho outro desse, né? Que vocês viram da outra vez Mais escurinho E agora tem esse, ó Então vou passar esse Porque estava junto nessa encomenda E aí vai ser Esse aqui por fora E esse mais Mais clarinho por dentro Talvez consiga passar Ó Aí vira o batom E passa aqui em cima Ó É, a parte clarinha Não apareceu tanto Aqui, ó A parte clarinha Agora sim Você tem que dar uma forçadinha Aqui, ó Aí fica lindo, né? Ó Aí fica só um meio assim, ó Clarinho Nossa, gente Que lindo que ficou esse batom Olha Ai, eu amei esse degradê Ó Aí fica aqui dentro Mais clarinho, né? Dá uma forçadinha Ó Ai, gostei de vocês Gostar desse batom Nossa, eu achei lindo ele Sim, dia de Deus Eu achei ele lindo Pro verão Pro verão Olha que lindo Ó, gente Todos os preços Estão passando por aí, né? Os valores, tá? Eu não fui falando Mas eu tô deixando Tudo escrito aí embaixo Porque Ai, eu amei esse batom Muito lindo Muito legal Vou colocar na minha bolsa Já com boas maquiagens, né? E o resumo de tudo É que eu gostei muito Só temos dois fatores aí, né? A base Que ficou um pouquinho clara Um pouquinho não Ficou claro Ficou claro Ficou claro na minha pele Mas a gente deu um jeitinho aí Com pó E eu acho que deu certo, né? Acho que rolou E o blush Eu também queria que fosse Um pouquinho mais escuro Mas como sombra Eu amei Eu amei esse blush Como sombra Achei ele lindo Como sombra, gente Olha, no verão Sabe aquele dia Que você Quer fazer uma maquiagem Levezinha Coloca essa sombra Esse blush Olha aqui Aqui tá parecendo melhor Tô no escuro Tá parecendo melhor Da maquiagem A sombra fica Mais Olha Que bonita Tá vendo? Eu gostei Deu blush Mais como sombra Do que como blush Mas eu gostei De tudo A única coisa ruim Foi o tom da base Que não deu tão certo Tô apaixonada Nesse rímel Apaixonada Amei A praticidade Dos pincéis Achei maravilhosa A praticidade dos pincéis Muito top mesmo Pra colocar isso aqui Na bolsa Meu amor Não precisa de mais nada Tá? Temos aí Quatro em dois Que mais Que eu amei aqui Foi só, né? E o batom, né? O batom Ah, e o corretivo Acabou que a gente Passou o corretivo depois, né? Você acha que precisa? Eu acho que não precisa Não, já vai ficar mais claro A base Então não vou passar, não Mas o corretivo É maravilhoso, gente Essa cobertura dele Olha isso Ele tem uma cobertura muito boa Eu já tive dele Se não me engano, olha Tem uma cobertura muito boa Muito boa mesmo Ai, eu gostei de tudo, Cintia, amor Gente, vamos lá Vamos no Instagram da Cintia, gente Segue ela Ela posta tantas coisas legais Tantas dicas legais Que eu acho que vale muito a pena Vocês ir lá Seguir ela Conhecer o Instagram dela Tá, meu amor? Lá na bio Tem o link da lojinha dela Na Natura Se você já tem Tem o aplicativo no seu celular Na Natura Você vai cair direto lá Tá? Mas mesmo que você não tenha Clica lá no link Você vai cair direto na lojinha dela Que é muito legal Tem muita coisa boa Então não deixe de ir lá Tá bom? Eu amei a maquiagem Eu amei os produtos Tá, Cintia Muito obrigada, meu amor E se você gostou Deixa o seu like, né, meu amor? Deixa o seu like Eu tenho que trabalhar À tarde hoje Então deu tempo de fazer Um negocinho bem legal Pra vocês Deixa um like Se inscreve aqui no canal Que a gente vai se ver No próximo vídeo, bebê A gente se vê aqui logo A gente se vê aqui em breve Tá bom? Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau